Paz de todo coração Que eu canto esta canção Você é um cara tão legal Não há outro igual Se o pai é bem magrinho Ou se é grandão Se ele é baixinho Não me conta não De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Se o pai é animado Ou atrapalhado Se ele usa tênis Ou dança a fada De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Paz você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paizão Paz você é meu herói Sempre eu vou te amar Que Deus te abençoe de mãozão Meu paizão Paz de todo coração Que eu canto esta canção Você é um cara tão legal Não há outro igual Se o pai é bem magrinho Ou se é grandão Se ele é baixinho Não me conta não De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Se o pai é animado Ou atrapalhado Se ele usa tênis Ou dança a fada Se ele usa tênis De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Paz você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paizão Paz você é meu herói Sempre eu vou te amar Que Deus te abençoe de mãozão Que Deus te abençoe de mãozão Meu paizão Paz você é meu herói Paz você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paizão Você mora no meu coração Meu paizão Que Deus te abençoe, irmãozão Meu paizão Eu te amo, meu paizão